Ela queria meu carinho, mas teve medo de falar Me perguntava se amava, porque tinha dado de mar No quarto dia numa festa, a convidei para dançar Ela se forma muito estranha, da minha coragem de falar Eu quis que boteja bem a pau, alequece que eu amava Há muito tempo eu esperava, há uma chance pra falar Oh, naraninha do cabelo de redrói, vinheta lá pra dentro Vai fazer café pra nós Oh, naraninha, só fosse com o matinho, eu ia lá cadu Tomar um suco de casinho Oh, naraninha do cabelo de redrói, vinheta lá pra dentro Vai fazer café pra nós Oh, naraninha, só fosse com o matinho, eu ia lá cadu Tomar um suco de casinho He-he!